NERDS! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nero. Meu nome é Guilherme e ontem eu fiz uma live contando algumas novidades e também explicando o motivo da minha ausência nessa semana. Mas agora eu estou de volta e pra quem não tá sabendo aí, o motivo de tudo isso é porque eu acabei de me mudar e eu estou morando com a minha namorada agora, né? A gente também tá com um gatinho e um cachorro aqui em casa, quem quiser ver fotos dá uma olhadinha lá no meu Instagram, tem um link aqui na descrição também. Agora eu tenho um quarto só de estúdio pra gravar, desenhar, pintar e trabalhar de verdade ao invés de tudo misturado como era antes. Então eu posso me sentar, me concentrar muito mais em criar artes, mais vídeos e mais cursos também. E eu quero muito mesmo fazer mais lives, porque agora eu tenho uma internet, um tequinho melhor. Vai dar pra fazer umas lives mais tranquilos, sem problemas, sem ter que os negócios travar tudo, beleza? Então fica aí a ideia de que eu quero realmente fazer mais lives, então fica esperto. Já ativa o sino aqui do canal também pra você receber o aviso de todo esse tipo de coisa quando estiver acontecendo. Falando em curso também, galera, fica aqui o aviso oficial, já que estamos no finalzinho de outubro aí, que vai rolar a promoção de Black Friday em novembro do curso Introdução à Pintura Digital. Então se você tava esperando um descontão aí, tá chegando, fica ligado. Pra você não perder nada, já se cadastra no meu site, vai lá em palavranerd.com barra assinar. Também tem link aqui na descrição. Você coloca o seu e-mail, seu nome, tá beleza, quando a promoção estiver realmente no ar, pronto pra você poder participar, você vai receber esse link no seu e-mail. Então pra você receber direitinho, sem ter que esperar nada, vai receber antes de todo mundo, já fica aí a ideia, assina o seu e-mail no palavraned.com barra assinar, beleza gente? Guilherme, e o curso de desenho com foco nos fundamentos e também no rosto humano, expressões, girar coisas em 3D no espaço, esboços e tudo mais? Bom, esse daí eu quero terminar ainda esse ano. Eu já fiz algumas coisas muito importantes, como todo planejamento, e também o pedaço de alguns recursos adicionais extras aí que eu bolei, eu tentei fazer algo diferente, algo que eu não vi ainda, e eu gostei bastante, deu muito certo esse pedaço, eu acho que vai ser um diferencial muito maneiro. Mas, né, eu tenho que me esforçar aí pra continuar essa produção em novembro, e meu sonho é lançar isso em dezembro, vou fazer de tudo pra conseguir isso. Vai ter também descontão no lançamento, assim como foi no curso de pintura digital, então já fica ligado em tudo que tá acontecendo aqui no canal. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu acabei tendo vários problemas na hora da pintura, e principalmente na parte da saturação desse lobisomem aí. Esse desenho foi feito na live de ontem, ou anteontem, eu já não lembro, mas o importante é que eu estou terminando esse desenho aqui neste vídeo. O pessoal pediu pra eu fazer uma versão colorida, bem finalizadinha desse personagem, e eu decidi fazer ele numa outra pose, não só naquela pose de pé, decidi fazer ele realmente jogando um jogo ali de forma mais intensa, que lembra um pouquinho também aquela energia meio psicodélica do primeiro personagem. O principal problema, acho que na minha cabeça aqui, é que eu não tinha uma ideia muito clara de que tipo de cor eu realmente queria dar pra ele, né? Eu achava aquele cinza muito estranho, eu queria que ele tivesse variedade nos tons do pelo, né? Que tivesse alguma outra coisa acontecendo ali, mas eu acabei não lidando com isso muito bem nesse começo. Então, esse vídeo aqui vai ter uma boa mudança no processo, no jeito que eu tô fazendo a pintura, mais ou menos na metade em diante ali. E foi nesse momento, né, que eu tive que tomar uma decisão. E é sobre essa decisão que eu quero aqui conversar com vocês, né? Seja na arte digital, tradicional, quando as coisas não estão funcionando exatamente como você pretendia no começo, às vezes é preciso ter ali bastante coragem pra começar novamente. E no caso de materiais mais tradicionais, né, muitas vezes não dá pra continuar remendando, e o jeito é jogar tudo fora, começar de novo do zero. O bom do digital é que sempre dá pra você aproveitar um pouquinho mais o trabalho anterior, já que muitas coisas funcionam de forma, assim, infinita, né? O papel tem um limite que você pode apagar ou pintar ou preencher com camadas. O digital, o limite é a sua imaginação e, lógico, o HD do seu computador, né? E nesse desenho aí do Lobisomem Gamer, eu faço exatamente isso. Eu decido trocar a minha técnica de pintura no meio do caminho. E apesar disso ser comum, né, de vários processos de pintura se aglutinarem pra criar o mesmo workflow ali, dependendo do tipo de trabalho que você tá fazendo, neste caso, foi uma decisão feita porque eu realmente precisava tomar esta escolha. E apesar de não ser algo muito fácil, né, certamente, com certeza não é muito recomendável, me pareceu a melhor opção mesmo pra conseguir terminar essa arte, eu trocar o jeito que ela tava sendo feita. Eles podem ver aí que eu tô usando cores mais claras e mais escuras pra definir luz e sombra. E também tô dando um toquezinho aí pra ver se a saturação dá uma aumentada. Porém, como eu disse, eu acabei que não gostei muito do que tava acontecendo aí. Ele tava, não sei se o tom era, não era o que eu tava buscando logo no começo. E eu fui meio que nessa direção no começo, principalmente porque eu acho que o desenho antigo é muito escuro, muito cinza, e eu queria algo mais claro, mais vibrante, mais saturado, e eu acho que eu acabei pegando um pouco pesado aí, o bicho ficou radioativo. Então já chegou uma hora ali que eu já não suportava mais ver o que estava acontecendo, eu não sabia pra onde ir, eu tava adicionando detalhes, adicionando detalhes, adicionando detalhes, mas o básico não tava me agradando, então eu dei uma pausa, olhei bem o que eu tinha feito ali, e decidi tirar a cor toda e terminar a arte com a técnica do dragão branco. E isso é muito importante, pessoal, muitas vezes você só vai precisar persistir mais um pouquinho, né? Tem coisas que você arruma ali com mais persistência. Às vezes você vai ter mesmo que dar uma limpada e começar novamente, e não tem nada de errado nisso, né? É perfeitamente normal você ver que o conjunto das decisões que você tomou naquela arte, em particular, não te agradaram, e você vai preferir retomar isso do começo, ao invés de ficar só ali insistindo naquilo até ficar bom, né? Às vezes esse até ficar bom não chega, e é por isso que você tem que ver o que você tá fazendo e fazer algo diferente. E nesse ponto, o que realmente me ajudou é ter em mente a possibilidade de processos de pinturas diferentes, se você só faz algo de uma forma só, fica muito complicado tentar de novo de um outro jeito, né? Se você só faz umas coisas de um jeito só. Por isso, pesquisar e descobrir novas formas de criar pinturas pode ser muito útil mesmo pra você resolver problemas diferentes. E se você quiser aí, já aproveitar que eu vou fazer um jabá também, se você quiser conhecer mais detalhes, né? Como é que eu faço essa técnica aí da pintura do dragão branco, dá uma olhadinha no meu curso Introdução à Pintura Digital, que lá eu mostro esses dois métodos diferentes, né? Direto com cor, ou nessa forma que você pega no pete branco e depois adiciona cor por cima, que é uma maneira muito legal também de você ir aglutinando vários tipos de trabalho, né? De métodos de trabalho, pra que você sempre tenha ali uma opção quando as coisas ficarem mais ou menos difíceis. E sempre vai ter esse momento, pessoal. Isso é uma coisa que eu gosto de pensar muito sobre arte, a ideia de que sempre é difícil, sempre existe um desafio, sempre existe uma barreira que você precisa atingir. E é legal que você procure esses desafios, né? A parte da zona de conforto é muito importante também, né? Existe um momento ali em que você faz somente aquilo que você já sabe que consegue e essa área, por mais que ela seja gostosa e você vê o resultado dos seus trabalhos, você acha legal e tudo mais, essa área aí, ela é muito perigosa porque ela não te estimula o crescimento, né? Ela te estimula só a continuar fazendo aquilo que você já está fazendo. E é muito legal poder ter esse desbravar aí de novas técnicas, de novas ideias, de novas coisas. E sabe o que eu estou fazendo também? Eu gosto muito de fazer isso até com outras mídias que têm a ver com arte digital. Uma dessas é o 3D, eu acho que complementa muito aquilo que eu gosto de fazer também. E com certeza existem um milhão de outros tipos de assuntos que eu gostaria de tratar aqui no canal também. E eu espero poder trazer esses conteúdos pra vocês também aí no futuro. Eu sei que aí, nesse momento do desenho, eu já estava muito mais tranquilo, eu já estava assim muito mais satisfeito com o que estava acontecendo comparado com aquele azulão bem forte que tinha antes. Eu vi que esse cinza e esse branco faz um lobo muito mais interessante pra mim, que tem muito mais apelo pra mim do que aquele lobo azul, né? Galinha pintadinha. E eu gostei realmente de ver como que aquele conceito inicial conseguiu gerar aí depois de alguns anos uma ideia tão diferente, né? Tentando ali ser mais fiel à ideia de um lobo, de um personagem que tem cara de lobo agora. Eu tentei dar essa cara de canino pra ele. Antes ele tinha uma cara ali, mas não era muito óbvia essa aparência de lobo dele, pelo menos não pra mim. E eu gosto muito de tudo que aconteceu aí. Lógico, eu espero daqui a algum tempo olhar pra esse desenho e falar meu Deus, que coisa horrível, tem tanta coisa pra arrumar aqui. Porque é só aí que você percebe que você evoluiu. E este é o nosso Lobisomem Gamer aqui, depois de alguns anos um remake fazendo um personagem antigo do canal. Antes eu gostava muito de fazer esse desenho com contorno e cor porque ele era mais rápido, ele era simples. Esse do Lobisomem Gamer eu demorei de duas horas a três horas, duas horas e meia eu acho que eu demorei pra fazer esse desenho aí da direita. Eu gostei bastante do que aconteceu por ali. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Pra não perder nenhum desconto, nenhuma promoção, nem nada que vai acontecer aqui no curso e no canal. Assina o seu e-mail no palavraned.com.br Assinar. E a gente se vê no próximo, galera. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho